Com vários altos e baixos, a série de maior sucesso da CW Flash pode estar perdendo fôlego? Entenda hoje aqui no Kriptonita Notícias. Entendeu o fôlego? Flash? Ah, vou rir de ti. Você pode até se surpreender com o que eu vou falar agora, mas muitas séries da DC que são feitas pela CW ainda dão bastante audiência pra TV. Um grande exemplo disso é o Flash, que começou lá em 2014 e atualmente está na sua sétima temporada. E, diferente das suas vizinhas, tá mostrando que pode ter um futuro bom ainda na TV. Falo das vizinhas porque Arrow, que foi a primeira série aí do Arrowverse, desse universo novo de séries da DC na CW, já foi cancelada, né? Na oitava temporada a série terminou. Supergirl termina na sua sexta temporada e o Raio Negro já termina na sua quarta temporada. É muito triste. E a série do Flash estreou em um momento em que a série do Arrow já estava fazendo um grande sucesso. Ele começou fazendo um crossover entre os dois heróis lá na série do Oliver Queen. E depois o Flash foi a segunda série desse Arrowverse, que ganhou uma série própria. E era um momento em que o personagem estava carente de mídias, porque o Flash nunca teve um filme no cinema. A primeira série do Flash, que era aquela do Flash bombadão lá, tinha acabado anos antes. E o Flash é um personagem muito popular e muito querido pelos fãs. Então a série veio numa excelente hora. Ah, você tem que admitir que isso é um pouco legal. E além, é claro, o Flash, a série foi responsável por trazer outros vários personagens do arco do herói, que muita gente gostava e quem não conhecia passou a amar. Ah, como é o caso do Capitão Frio, que é vivido por o Antwoord Miller, estrela da série Prison Break. O Onda Térmica, o Dominique Porcel, que também era do Prison Break. Além de o flautista, o mestre dos espelhos, o cicada, o gorila grode, o trapaceiro, vivido aí por nosso querido Mark Rêmio. O Zoom, o pensador e, é claro, o Flash Reverse. Mas quem ganhou o coração dos fãs mesmo não foram os personagens do arco do Flash, e sim outros personagens da DC Comics que eles incluíram na série que ficaram sendo os grandes sidekicks do Flash, vamos dizer assim, do Barry Allen, que foi a Kent Snow, a Nevasca e o Cisco Ramon, que é o Vibro. Inclusive, eu já fiz vídeo falando sobre os dois aqui no Kriptonita, viu? O link tá aqui nos cards, tá muito legal. Também não posso deixar de comentar do Dr. Harrison Wells, que é um personagem insubstituível, que na primeira temporada ele é vilão, ele morre, só que depois ele volta como outros Harrison Wells de outros universos, cada temporada com o Harrison Wells diferente, até que tem temporada que aparece em vários. É muito bom. Você é... é bonito? É, eu sei. É, ele sabe. E recentemente, na sua nova temporada, a sétima temporada, a série confirmou um personagem muito querido das HQs que vai aparecer na série, que é o Bart Allen, o Impulso, mais conhecido também como o quarto Flash das histórias em quadrinhos, né? Inclusive, já saiu imagens aí do Impulso na série do Flash. Bitei, paixas! São quatro Flashs e os outros três já apareceram, então a gente pode ter um possível encontro de Barry Allen, Jay Garrick, Wally West e Bart Allen juntos. Isso já aconteceu nas animações da DC e provavelmente vai acontecer na série do Flash também. Amo, 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 adoro! Porém, nem tudo são flores. Uma notícia muito ruim pegou os fãs da série de surpresa, que é a saída dos dois, na minha opinião, melhores atores da série, que é o Tom Kavanagh, que faz o Harrison Wells, e o Carlos Valdes, que faz o Cisco Ramon. São os atores mais engraçados, são os atores que estavam elevando a série, e com a saída deles, será que a série tem fôlego para mais? O que vai acontecer com o Flash? Então, o que a gente vai fazer? A única coisa que podemos fazer. Uma coisa que me incomoda muito na série do Flash, que é a única que eu ainda sigo acompanhando, mas assim, acompanhando, fazendo um esforço para assistir, sinceramente falando, e com as outras séries da CW, é esse formato de TV, que ficou uma coisa meio antiga, que são o formato de 24 episódios, então as coisas acontecem muito lentamente, mesmo sendo uma série do Flash. O pessoal não tem mais paciência, não tem mais para ficar assistindo as coisas demorando para acontecer, porque hoje em dia as séries têm seis, sete, oito episódios cada temporada. As séries da Marvel aí que estrearam, é tudo pequenininha. Então, eu acho que a CW aí devia se modernizar, fazer uma quantidade maior de séries, só que com episódios mais, não curtos, mas menos episódios. Em vez de fazer 24 episódios, faz tudo em dez, costura a história melhorzinho, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, mas essa é a minha opinião. Agora eu quero conversar com você, saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você ainda assiste Flash? Está gostando? Você acha que a série tem fôlego para mais temporadas? Vamos conversar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quase todo dia tem vídeo novo aqui no Kriptonita. Então, se inscreva para dar uma força e deixa o like no vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Agora sim, um beijo na alma e até o próximo Kriptonita Notícias. Fui rápido. Kriptonita Notícias